JN no beat Sua novinha, sua novinha, sua novinha, sua novinha Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só qual ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só qual ela desce, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Desce, desce com a pereleca na minha cara Sobe, sobe com a pereleca na minha cara Com a pereleca, com a pereleca, com a pereleca Sua novinha, sua novinha, sua novinha, sua novinha Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara, com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco, entre quatro paredes, sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a pereca na minha cara Com a pereca, com a pereca, com a pereca, com a pereca Com a pereca, com a pereca, com a pereca, com a pereca J.M.J.R.U.T. Tchau, tchau.